Estamos de volta com o programa Alcance, que hoje discute a adoção. Neste segundo bloco, quem faz as perguntas é o povo. E a primeira dúvida que nos traz é a Ivone Tereza Felipe Schmidt. Ela cursa pedagogia e é estagiária voluntária em uma creche. Ivone pediu informações onde trabalha sobre como adotar uma criança e não conseguiu as respostas. Quando encontrou a nossa equipe, ela aproveitou a oportunidade. Se tinha que ter uma idade apropriada, se tinha que ter um salário, um X de salário fixo. E se eu poderia pegar e levar nos fins de semana e trazer para casa, para a creche, no local onde ficam as crianças, lá no lar da criança. E aí não souberam me responder, mas eu gostaria de saber mesmo. É, no primeiro momento precisa ser esclarecido que as pessoas precisam ter mais de 18 anos para adotar. E uma diferença de 16 anos entre ela e aquela pessoa que vai ser adotada. Esse é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido. E essa questão do apadrinhamento afetivo, que nós chamamos, que são essas saídas aos finais de semana. Existem duas linhas de atuação. Existem juízes e promotores que concordam, que acham que isso é muito bom, que pode haver esse contato. Que deve haver até esse contato facilitado para aqueles meninos e meninas que, inclusive, já estão há muito tempo nas entidades de acolhimento. Mas também há aqueles juízes e promotores que entendem que não pode haver esse contato, porque não é saudável para criança ou adolescente, porque gera uma expectativa. A expectativa de um pai, de uma mãe, que depois não vai se concretizar, porque essa criança vai voltar para a entidade de acolhimento. E isso vai depender da linha que é seguida naquela comarca, naquele município. Então, a entidade pode ser visitada, mas esse contato vai ser facilitado ou não, de acordo com as orientações daquele juiz, daquele promotor que trabalha ou naquele local. Me parece que ela também tinha uma dúvida com relação à renda mínima. Se precisa ter uma renda mínima para ser candidata. Não, não há esse apontamento. Não há uma exigência legal de renda mínima. Contudo, vai ser averiguado nesse estudo social se a família ou se a pessoa tem condições financeiras também de manter mais um ente em seu meio. Isso será ferido pelo estudo social, que será feito pela assistente social. Ok. Vamos então a mais uma pergunta. Meu nome é Flávia, eu sou cabelileira. E gostaria de saber se para adotar uma criança é necessário ser casado, um casal, ou se pode ser uma mãe solteira. Essa é uma dúvida bastante comum também, né, promotora? Não é obrigatório ser casada. Pessoa solteira, ou aquela que convive, apenas que não é casada no civil, né, civilmente, ela pode sim adotar sem nenhum problema. Ela vai ter a sua vida avaliada, o seu contexto sócio familiar avaliado, como um casal também terá. Nenhuma diferença. Quando a senhora fala que essa avaliação, como é que é feita essa avaliação? O estudo social, ele é feito por um assistente social, né. Há essa avaliação, o assistente social vai até a casa onde essa pessoa mora. Ele avalia, desde as condições estruturais dessa casa, como avalia a convivência dessa pessoa com seus vizinhos, com seus familiares, né, qual o local onde ela trabalha, como ela se comporta em sociedade. É feita uma avaliação desse contexto em que essa pessoa vive, para saber como esse bebê, como essa criança, como esse adolescente vai ser, como ele vai se encaixar nesse contexto familiar. É isso que é feito. Existe um prazo legal para essa avaliação? Ela dura o tempo que for necessário para se chegar a uma conclusão? Ela dura o tempo que for necessário. Alguns demandam um tempo maior, um estudo mais aprofundado e outros menos tempo. Não há um prazo legal, não há nada que a lei determine. Em seis meses, em um ano, nós queremos que seja no menor tempo possível, mais um tempo responsável, um tempo que realmente traduza para o juiz e para o promotor que vão avaliar esse encaminhamento dessa criança a uma família substituta da melhor maneira possível. Nós precisamos de dados que realmente nos deixem seguros ao dizer, olha, realmente é possível fazer esse encaminhamento, é possível essa criança ser adotada por essa família ou por essa pessoa. Então vamos, então, a mais uma pergunta. Meu nome é Clarice, eu sou corretora de imóveis e gostaria de saber se dois irmãos devem ser adotados pela mesma família. Dois irmãos, se for possível, ou cinco irmãos, grupos de irmãos devem ser sempre adotados pela mesma família, se for possível. Contudo, a lei, apesar de dizer que isso deve acontecer sempre que possível, ela nos dá uma exceção. Quando não houver possibilidade desse encaminhamento, por exemplo, nós temos aí muitos casos de crianças e adolescentes que estão em entidades de acolhimento que pertencem a grupos de irmãos e que tem uns muito novos, por exemplo, um, dois e três anos, e tem os maiores, sete, oito e nove, que já não fazem parte daquele perfil que é o apontado. Então, muitas vezes, para não inviabilizar também a adoção dos menores, se rompe, se separam esses irmãos e aí se faz o encaminhamento dos menores ou daquele que é menor, que ainda tem chance menor, que eu digo pequeno, que ainda tem chance de ser encaminhado para uma família substituta, ou daqueles que têm chance. Enquanto os maiores, infelizmente, ou vão ser adotados por aqueles pouquíssimos que se colocam nesse perfil, ou ficarão como nós vimos ali na entrevista até os dezoito anos e depois vão ter que sair. Nós temos também a possibilidade da adoção internacional, que é preciso que se diga, né, Ângelo, que as pessoas que falam da adoção internacional, que vem da adoção internacional, os casais, principalmente os europeus, eles não colocam essa restrição tão estrita na sua habilitação. Eles vêm e dizem que aceitam crianças até nove, dez, onze anos, aceitam grupos de irmãos, independente do sexo, independente da sua origem, e isso facilita muito para esses meninos e para essas meninas que estão nessas entidades de acolhimento e que aqui no Brasil possivelmente já perderam a chance de serem adotados. E qual é o papel do Ministério Público nesse caso dessas adoções internacionais? É o mesmo papel que nós fazemos aqui. Nós fazemos, olhamos a habilitação, avaliamos, né, essa tentativa de habilitação desses casais ou dessas pessoas que querem adotar aqui no Brasil, acompanhamos também toda essa adoção, olhamos se eles foram avaliados devidamente, porque eles são avaliados não somente por nós, mas também pelas entidades credenciadas no Brasil, e acompanhamos todo o Ministério Público e o Judiciário, vão acompanhar todo o trâmite dessa adoção aqui. E tem alguma ligação com a justiça também do país, desses pais, candidatos a pais? Na verdade, essas entidades, porque eles têm que se habilitar perante uma entidade onde eles moram, no exterior, e essa entidade tem que ser credenciada, no caso aqui, ela é credenciada na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que é gerida pelo Tribunal de Justiça. E aí eles fazem essa avaliação ao parecer do Ministério Público, nós participamos das reuniões que deferem ou indeferem essas habilitações, e aí só então é que esses casais ou essas pessoas são aceitas como habilitados para adotar uma criança. Agora, a diferença realmente entre brasileiros e estrangeiros no ato da adoção é o perfil. Eles aceitam crianças maiores e adolescentes, crianças com doenças tratáveis, eles aceitam pessoas com deficiência, e isso ainda no Brasil é muito difícil. Vamos então a mais uma pergunta. Até que idade um órfão pode morar em uma casa-lar ou abrigo? Crianças e adolescentes vão ficar, se não forem adotadas, nas entidades de acolhimento até os 18 anos. Depois dos 18 anos, o certo seria o encaminhamento para uma república, onde eles poderiam ali constituir a sua família, fazer os encaminhamentos para profissionalização. Contudo, em Santa Catarina, isso ainda é um encaminhamento muito tímido. Nós temos, então, esses meninos e essas meninas que permanecem até os 18 anos nas entidades de acolhimento, e tem se tentado, um esforço muito importante, a qualificação dos adolescentes como aprendizes, a fim de que aos 18 anos eles já possam se manter sozinhos, eles possam ter uma profissão, eles possam ser encaminhados devidamente para a vida social adulta sem depender mais da entidade de acolhimento. Mas também a justiça não é tão rigorosa assim, a ponto de, não, você tem que sair da casa, ele não sai de lá, não... Eles fazem um acompanhamento, né, eles não deixam essa criança, esse adolescente na rua, mas eles não podem permanecer ali também para todo sempre. Eles precisam, porque muitas vezes, inclusive, essa vaga desse menino que completou 18 anos vai abrir para uma outra criança que já está esperando, porque há também uma demanda reprimida por esses locais. Crianças e adolescentes muitas vezes vítimas de todo tipo de violência ou situação de vulnerabilidade, esses meninos e essas meninas precisam entrar nessas entidades de acolhimento e é por isso que os maiores precisam sair. Ok. Nós temos ainda mais uma pergunta, mas a gente vai deixar para iniciar o próximo bloco com essa pergunta, até porque ela levanta um tema bastante interessante. Então vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Alcâncer sobre a adoção.